Ai, vai dar errado isso aqui Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, fazia tempo que eu não gravava, né? O vídeo de hoje vai ser um tutorial inspirado nas Angels É a segunda vez que eu faço um tutorial assim Só que dessa vez eu usei algumas técnicas diferentes E os produtos também foram diferentes Mas eu resolvi fazer esse tutorial Porque dia 5 de dezembro Que é segunda-feira Vai ter o Victoria's Secret Fashion Show Vai passar na TV Já foi gravado, só que vai passar na TV dia 5 Então eu me inspirei pra fazer esse tutorial pra vocês Espero que vocês gostem E vamos começar Então vamos lá pessoal, vou começar com a pele A característica mais marcante da pele das Angels Com uma pele bem assim, leve, natural Mas ao mesmo tempo bem bronzeada e iluminada Então eu vou tentar fazer esse efeito na minha pele Não vai ficar idêntico, mas vou tentar A primeira coisa que eu vou usar vai ser essa base aqui Ela é uma base que tem uma boa cobertura Só que ela não fica pesada na pele, sabe? Ela não fica tipo... Dá pra ver se você tá com base Se você se sente confortável em usar uma base mais natural Eu aconselho muito, só que eu não gosto Tipo, eu não sou confiante assim De sair com uma pele bem natural Então eu vou usar essa É a L'Oreal True Matte na cor W3 E eu vou misturar um pouco com esse creme aqui Que é da própria Victoria's Secret Que chama Love Spell Bronze Glow, acho que é isso E ele é aquele creme Sabe aquele creme da perna sabrenaçada Que fica toda bronzeada, brilhante? É tipo esse creme aqui, pra dar o mesmo efeito Então eu vou misturar os dois pra dar um glow na minha pele Se você não tiver isso aqui, não tem problema Que depois a gente ainda vai usar o bronze ali em pó Então vamos lá Se você tiver um BB Cream É melhor ainda pra passar Porque o BB Cream é ainda mais natural Que qualquer base já tem um tratante e tal Então, se você tiver um BB Cream Passa o BB Cream A não ser que você esteja indo pra uma festa Assim, que BB Cream não é bom Porque ele tem produtor solar Daí se você tirar a foto vai ficar com a cara toda branca Então, se você estiver indo pra uma festa Passa a base mesmo Pronto Agora que eu passei a base Eu vou pra parte do corretivo Só que eu não vou passar exatamente o corretivo Porque eu acho que o corretivo dá um ar mais pesado Assim pro rosto Porque normalmente você tem que usar o corretivo mais claro que a sua pele Pra dar aquela iluminada Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma base minha Que é um pouco mais clara que a minha pele Mas ela tem uma cobertura legal Pra tampar só a minha olheira E ela já vai dar um efeito iluminado E já vai tampar um pouco da olheira Sem deixar aquele aspecto de corretivo, sabe? Então eu vou passar só um pouquinho Falei que ia passar um pouquinho Pus um litro de base na minha E eu vou espalhar com esse pincel aqui O mesmo da base Porque ele é bem gordinho assim Então ele espalha bastante E não vai ficar tipo Tcham Aquela Aquele corretivo Então eu não vou passar só aqui assim Exatamente embaixo do olho Eu vou Trazer um pouco aqui pra baixo Pra iluminar minha pele Se você não tiver uma base Que seja mais clara que a sua pele Use o corretivo mesmo Só que não um muito pesado Aliás, elas nem lembram da corretiva, né? Porque Nem olheira elas têm Agora, ainda nos produtos líquidos Eu vou usar um iluminador líquido Se você não tiver Você pode usar depois Um em pó Ou uma sombra mesmo Que tenha vindo Que é o que eu vou fazer Mas aguardem Então eu vou passar esse aqui Que é o High Beam da Benefit Que é um iluminador maravilhoso Quando você terminar essa etapa Você vai estar inteira brilhando Porque Passei iluminador Passei hidratante Que tem brilho E não passei pó ainda Então Vamos pro pó O que eu vou passar Vai ser esse aqui da Elf Que é Chama Golden Bronzer É tipo um Tu ia falar trio Mas Não é um trio Tem quatro cones Dois são bronzers E dois são iluminadores Então eu vou passar Esse pó No meu rosto inteiro Pra fazer o olho Eu decidi usar Um produto Que é brasileiro Então qualquer pessoa Pode achar Esse trio de sombra Aqui Da Boticário É na cor Chama trio Caramelo V Eu acho que é isso Trio caramelo Eu vou começar usando Essa sombra aqui Marrom Eu vou passar só um pouquinho E esfumar ela No coco Agora eu vou vir com A mais clarinha Do trio Que é essa daqui Do meio E vou usar Um pincel menor E Vou passar Em toda a pálpebra Móvel Essa sombra Maravilhosa Vou passar Em toda a pálpebra Móvel Que assim Ela é cheia Dos brilhos E Pra complementar A minha parte preferida Que todo mundo já sabe Vou dar aquela Engolinada No cantinho interno Que não pode faltar Vamos pro bronzer Eu vou usar Esse aqui Eu não vou fazer contorno Pra afinar o rosto Porque eu acho Que elas não fazem Elas já tem Aquele rosto assim Naturalmente Mas Eu não vou usar Nenhum produto Pra fazer isso Mas Eu quero bronzear Mais ainda Então eu vou usar Esse bronzer aqui Da Milani Na cor 4 Glow Eu tenho O iluminador em pó Só que Eu queria deixar Mais fácil Pra vocês Porque tem Bastante gente Que eu acho Que não tem Iluminador Porque não é Uma coisa muito Comum Pra quem Não gosta Tanto De maquiagem Então eu vou usar Aquela mesma sombra Da Boticário Eu vou usar Vou usar a clarinha Eu uso Só que esse daqui É rosa E por cima Eu vou passar O gloss Que elas sempre Usam Também É Vou usar Esse daqui Da Victoria's Secret Que é Na cor Summer A maquiagem A maquiagem A maquiagem Ficou assim Gente Eu espero Muito Que vocês Tenham gostado Do que vocês Tentem fazer Aí em casa É Deixe nos comentários Se vocês querem ver Pro próximo vídeo É Vou deixar Todos os links Aqui embaixo Nas minhas redes sociais Se você gostou Do vídeo Dê um like E se inscreva No canal Se você ainda Não é inscrito E Eu acho que é isso Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo E até os próximos vídeos De agora